MÚSICA MÚSICA Clique no Etino Park Shopping São Caetano, estamos no piso São Paulo, que é o segundo piso, o piso da Praça de Alimentação, onde nós temos a Coca-Cola Closing. A gente acompanha hoje o lançamento da coleção Primavera-Verão, Coca Evolution, ao meu lado Ricardo Pereira, gerente comercial da Coca-Cola Acessórios, que a gente quer entender a Closing, Acessórios, como funciona tudo isso, meu querido amigo Ricardo. Parabéns pelo evento, porque o Acessórios também está envolvido nessa estrutura toda. Boa noite. Obrigado, boa noite. O Acessório faz parte da loja em si, do mix. É o mix importante, né? Sim, hoje dentro de um ponto de venda é muito importante. E estamos aqui hoje, graças a Deus, na loja que mais vende acessórios hoje no Brasil. Essa unidade é a que mais vende acessórios no Brasil? Sim, hoje é a que mais vende no Brasil. São oito unidades hoje, né? Hoje são oito, até o final do ano são mais vinte, mas hoje é a que dá o maior resultado em termos de venda acessórios. Graças ao senhor Irineu, o proprietário. Sim, o Irineu e a Fran, o trabalho deles hoje, dá de mil a zero em muito franqueado, de outras marcas que nós conhecemos também. Sim, mesmo porque ele está ligado, aquele que eu brinco, no 220, né? Impressionante. Sempre, sempre. Você está conversando com ele, está pensando em tudo. O que vai fazer, como é que está, o que tem que mexer. Nós estamos até fazendo um trabalho com ele, de um futuro site de venda, onde o acessório vai ser o carro-chefe do site. É uma coisa que estou falando aqui, nós estamos negociando, já está quase tudo certo. Muito bacana, um grande abraço para o Irineu, para a família Coca-Cola Clothing, aqui em São Caetano, Pax of São Caetano. Dos itens de acessórios, o que a gente pode dizer que tem aqui na unidade de São Caetano? Aqui nós temos um mix completo, temos o boné, que é o item mais vendido, temos bolsa, meia, cinto, carteira. E tudo que se diz de acessórios de moda, a Coca-Cola acessórios tem. Esse aqui é um dos bonés da nova coleção, já. Sim. Primavera-Verão. Primavera-Verão é o boné que a gente importa da China e que tem mais de 20 cores. A nível Brasil é o que mais vende hoje. Olha que detalhe bacana, pessoal. Tem o abridor aqui na aba do boné. Olha que bacana, muito legal, muito legal. Sim, é. É bacana que é para todas as idades aí, cara. Sim, é a verdade que a gente consegue atingir o garoto, o teenager até um homem de 50 anos, né? E é isso que é legal. A Coca-Cola te dá essa amplitude, né? Ela se atinge de A a Z sem nenhum preconceito. Isso que é legal. Isso que nos faz cada vez mais estar junto nessa parceria. Claro. Então a gente fala de bolsas, de cintos, carteiras e bonés. Esse aí é o mix de eu dar a sensação. Meio, mochila. Estamos vindo já para a próxima coleção com chapéu, vamos vir com cachecóis para o inverno, toca. É um mix, vamos aumentar nosso mix pelo desempenho da própria Coca-Cola, né? Que bom, que bom. Isso é ótima informação para todo mundo que já adepta os amigos e clientes da marca Coca-Cola. Isso é muito bacana. Essa preocupação é em trazer cada vez mais produtos bons. Hoje, para a ganaderia, a Coca-Cola é o cliente mais importante. É a marca mais importante. Bom, que bom. E como é que está a linha acessórios em todo o Brasil? A gente pode falar de crescimento de venda. Como é que está isso? Hoje, vou te dizer, da última coleção, primavera, para verão, nós já crescemos mais de 30% da nossa venda. Eu acabei de fazer o planejamento, essa semana vou encerrar, já prevendo para o ano que vem um crescimento de pelo menos 50%. Quer dizer que os números estão agressivos, então. Graças a Deus, a Coca-Cola está nos ajudando. Os três parceiros, clothing, shoes e acessórios e a própria bebida. E os franqueados estão nos ajudando a isso. Legal, obrigado. Muito chefe por Ineo, né? Para você e por Ineo. Para nós e por Ineo também, graças a Deus. Obrigado, tudo bom. Obrigado. Parabéns, obrigado, Ricardo. Obrigado. 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 Obrigado.